Música 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 Só um canter que eu fui encerrar a matéria com vocês, terminando mesmo de cantar. E aí vocês, aquela coisa bem informada, vocês dão risada pra quem já tá ligado. A que é a de vocês? A de vocês. A de vocês. A namorada. Fiquei sem graça. É isso lá. É isso aí. É isso aí. Tem cabelo aí. No celular. Rapaziada. Para com esse celular. Para com esse celular. Vai igual eu desligo o celular, né? Ah, é. Pra saber, né? Só tem uma onda. No dia que eu faço, a plaquinha já tá saindo. Vai. Fiquei um lado, por favor. Aí sai do final de um lado. Preciso de uma namorada. Aí no final. Eu tô com um sorrinho bonito. A senha não vai ficar com uma namorada, né? É, Gabi? Tá risada, Gabi? A sorrinho ou você tá na baia? 勢P English K Boa. Valeu, valeu! Até a repórter é cara do sábado. 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 Vocês não estão entendendo o que vai acontecer comigo. Explica aí. A granação, ele vai mostrar a galera lá. Chega lá agora, quando chega lá, lá, e aí, ó, o que que tá fazendo? Editado. Falou de ano. Mas quando tiver uma festa, eu nunca sei quem é que eu vou convidar. Fazer isso aí, vocês vão ver essa mão. Essa senhora tá trabalhando. Obrigada. Sucesso pra vocês. Viu? Vou levar lá. Esse eu vou levar pra mim. Não, esse é de vocês. Bota aí, bota aí. É autograva, é. Aqui depois pra ficar com o outro. Fica ligado. A gente sai perto de casa, assim, uma vez a semana, duas vezes a semana, a gente sai. Sai, sai, andando. Ainda vendeu uns 800 CDs, né? Mil CDs. Já vendeu quase mil CDs. Aí já tá lá a gente fazer uma leva, né? É. Já tá lá a gente fazer uma leva, né? É. A gente criou um kit. CD, sabe de vez? Vai na Spotify, né? Eu faço um kit, né? E vou pros amigos. É claro, a gente tem. É bom, né? Aí o pessoal compra, adora. Não, não dá isso aí, né? Não, não é compra. Tem gente que compra 20, logo, 2, 3, 15. É, mas é assim que começa. E aí distribui pros amigos, né? Quem compra, distribui. Não tem negócio de samba ali. É uma coisa muito alegre. Então... Qual a data de 1, 13, né? E, 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 estampa de mesa. A gente toca o que gosta, tem uma alegria de tocar. É, porque não dá pra você tocar uma coisa que dá pra gente. Você já colocou uma missão? 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 Você já colocou uma missão. E, a gente já colocou uma missão. Potem teve uma missão. Tem mais, deve pode ser passada. E tem essa segunda partida, também é muito bem legal. É verdade